Aí eu falei, caralho, Deus falou comigo! No meio da igreja, né? Aí ele falou, eu caí! Eu nunca acreditei nas pessoas que ficam caídas na igreja e eu caí! De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui e o Espírito falou assim, pode virar porque ele tá aí. Muitos, meet and greets, nunca teve covid, claro, Jesus loves me the most. Serio, é tão bom, é tão bom! É tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom! Deus, qual é a sua relação com essa palavra? Para alguns é a fonte de um propósito existencial, para outros um mistério insondável. Independente de crenças ou dúvidas, todos nós, em algum momento, olhando para o céu estrelado, já nos questionamos. Existe algo além do que meus olhos podem ver? Alguns concluem que sim, mas outros... Alguns argumentam que, se Deus é onipotente, onisciente e benevolente, por que então existe o mal no mundo? Se ele é capaz de impedir o mal e deseja fazê-lo, por que o mal persiste? Eu olhei assim para a imagem de Deus e falei assim, pô, você não existe, Deus não existe. É mentira esse negócio de Deus. Eu sou um besta de acreditar que Deus existe. Mas eu falei isso chorando e falei muito alto para todo mundo ouvir que estava na igreja. Como você deixa um moleque desse que não viveu nada da vida morrer, um moleque de coração puro, e tem um monte de vagabundos da vida que tá aqui sim, tá ligado? Há milhares de anos, filósofos e pensadores têm usado alegorias para comunicar ideias complexas. Proposta pelo renomado cientista Carl Sagan, a alegoria do dragão na garagem ressalta a importância do ceticismo e do pensamento crítico na avaliação de afirmações que não possuem evidências empíricas. Eu decidi transportar a essência da alegoria para um tempo místico, um tempo em que areias ao vento carregam segredos do passado. Na antiga Jerusalém, sob o calor do deserto, histórias circulavam como o vento. Em uma praça de mercado, do lado de fora de uma taberna, um jovem chamado Elisar proclama em voz alta. Há um dragão em minha taberna. As pessoas deixam de lado tudo o que estavam fazendo. Alguns olham com desdém, outros com curiosidade. As crianças se aproximam, ansiosas para ver a criatura. Elisar, percebendo a multidão crescente, abre as portas de madeira da taberna. Mesmo sem acreditar, todos olham atentos. Mas, é claro, não havia dragão algum. Ah, eu esqueci de dizer. Ele é invisível. Um ancião sugere jogar sal no chão para ver as pegadas do dragão. Isso não vai funcionar porque ele pode flutuar. Responde o jovem. O ancião retruca, sugerindo jogar vinho no dragão para que seja revelado seu formato. Boa ideia. Quer dizer, seria uma ótima ideia se ele não fosse incorpóreo. A multidão murmura, dividida entre o ceticismo e a curiosidade. Mas um pensador local se aproxima e proclama. Se um dragão invisível não pode ser provado, qual é a diferença entre ele existir ou não existir? A ausência de evidência não é evidência de ausência? Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Por mais que o questionamento do sábio seja razoável, por que então, em toda a história do mundo, em todas as culturas, todos os credos e etnias, os seres humanos acreditaram em uma entidade superior? De onde vem essa crença universal? Essa inclinação para acreditar no intangível, no invisível, não pode ser mera coincidência. Eu resolvi buscar a resposta. Afinal, existem formas lógicas de provar a existência de Deus? Essa é uma célula de defesa perseguindo uma bactéria dentro de um vaso sanguíneo. Da mesma forma que é difícil acreditar na visão simplista de um homem barbudo e invisível controlando nossa existência, também é difícil afirmar que tamanha complexidade, inteligência e sinergia entre os componentes que possibilitam a vida surgiram pelo mero acaso. Durante minha busca por respostas, me deparei com um vídeo do canal Coruja do Carvalho, onde ele filosofava sobre o tema. Intrigado, decidi entrar em contato para que ele me enviasse materiais que pudessem jogar luz nessa questão. Quando comecei a estudar, me vi diante de um princípio revelado pela filosofia hermética do antigo Egito e da Grécia. O que está acima é como o que está abaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Esse é o princípio hermético da correspondência. Essa simples frase carrega uma profundidade capaz de responder grandes mistérios da vida. Não entendeu nada? Talvez isso aqui ajude. Essa é uma célula cerebral vista através de tecnologia microscópica. E essa? Bom, essa é uma teia cósmica de galáxias fotografada por um telescópio. Esse é o nascimento de uma célula no momento da multiplicação celular. E essa é a morte de uma estrela. Isso, obviamente, é um olho. E isso é uma nebulosa, mais conhecida como poeira cósmica. Mesmo padrão, mesmo formato, diferentes escalas de grandeza. Ok, talvez você pense que isso é mera coincidência. Mas ainda assim, podemos encontrar inúmeros exemplos de coincidências como essa na natureza. Não são muitas coincidências para serem chamadas de coincidência? Quer dizer, para para pensar na imensidão do universo, com trilhões de galáxias, estrelas e planetas. Agora, pense em células do corpo humano. Ambos, apesar de diferentes em escala, são sistemas complexos, ordenados e interconectados. O princípio da correspondência sugere que o que é verdade, para o macrocosmo, também se aplica ao microcosmo. Se essa correspondência existe na realidade física, poderia ela também existir em um plano imaterial? Se o que está acima é como o que está abaixo, então não existem duas coisas separadas. A única diferença que separa as duas coisas são graus de grandeza ou de evolução. Por exemplo, o frio e o calor não são duas coisas separadas. São extremos de um todo chamado temperatura. A única coisa que diferencia frio e calor são os graus. Isso significa que é possível transitar entre frio e calor com um mero declínio ou elevação da temperatura. E se isso é uma verdade universal, significa que nosso grau de evolução é o que determina o grau de densidade de nossa forma material. Nesse caso, seria possível concluir que todos os seres aspiram à transmutação no intuito de fazer parte de algo maior e mais evoluído que nós. Ah, espera, tá confuso. Vamos começar pelo início. Os minerais, elementos fundamentais da Terra. Essas são provavelmente as substâncias mais básicas presentes na cadeia alimentar. Seu propósito maior é um só, serem absorvidos pelas plantas. As plantas, por sua vez, transformam esses minerais em energia através da fotossíntese. Continua comigo. Elas não têm mobilidade ou capacidade de raciocínio como os animais. Mas aqui se manifesta o primeiro lapso do que poderia ser chamado de consciência. Seu propósito mais elevado talvez seja servir de alimento para os animais herbívoros, se tornando assim parte de algo maior. Os mesmos animais que posteriormente serão consumidos pelos carnívoros. Predadores como o leão, lobo ou falcão são mais inteligentes, têm habilidades avançadas de caça, estratégia e sobrevivência. Ou seja, são mais evoluídos. Representam um nível mais alto na cadeia evolutiva. Agora, considere o ser humano. Aquele que está no topo da cadeia alimentar tem alta capacidade de raciocínio, emoções complexas e autoconsciência. Se o destino final de cada forma de vida é se tornar parte de algo maior, então qual é o próximo nível? Veja bem, não há nada que deixe de existir no universo. Tudo se transforma. Tudo se transmuta em outra coisa. O corpo humano será transmutado em matéria orgânica. Mas então o que acontece com a consciência humana após a morte? Se nada desaparece, então a consciência humana também precisa se transformar. Precisa aspirar ser consumida por algo mais evoluído para que assim cumpra seu destino e se torne parte de algo maior. Mas é claro, mesmo que isso seja uma ótima pista, eu ainda não estava satisfeito. O conceito ainda estava muito subjetivo. Eu precisava de respostas mais tangíveis. Algo que me levasse a conectar essa descoberta com provas concretas da existência de Deus. Fui então que encontrei a obra de um grande homem, Tomás de Aquino. No coração da Idade Média, no auge da turbulência religiosa e fervor intelectual, surgia um pensador prestes a desafiar as convicções de seu tempo. Nascido em família nobre, Tomás de Aquino foi inicialmente destinado a uma vida simples e religiosa. Mas a paixão pelo conhecimento falou mais alto. Tomás frequentou as universidades mais renomadas da Europa, onde iria encontrar os textos de filósofos gregos. Um deles em especial estava prestes a mudar o rumo do pensamento e da vida de Tomás de Aquino. Aristóteles Na época, Tomás enfrentava um dilema. A paixão pela razão contra os dogmas da fé cristã. Essa tensão foi o que o impulsionou a buscar a prova da existência de Deus. E Aristóteles tinha a primeira peça do quebra-cabeças. Em Metafísica, livro 12, Aristóteles descreve o motor imóvel que, em resumo, é a observação da perfeição da natureza e a percepção lógica de que tal perfeição não poderia ter sido originada pela pura aleatoriedade. É necessário, portanto, que haja um princípio, e que este seja imóvel e destituído de magnitude. E tal como existe o movimento constante e simples na região celeste, assim deve existir também algo que mova de maneira simples e constante. Essas foram, provavelmente, as palavras que levaram Tomás de Aquino a refletir sobre cinco vias lógicas para afirmar que Deus existe. A forma como o universo funciona não poderia ser mero acaso. Havia uma ordem, um padrão, portanto, por trás dele, uma força motriz. Essa realização fez com que ele começasse uma jornada intelectual em busca da verdade. A primeira via usada por Tomás para provar a existência de Deus é o movimento. Desde o início dos tempos, o universo tem sido uma dança. Cada estrela, cada planeta, cada átomo está em constante movimento. Isso acontece não só no macrocosmo, como também no nível mais fundamental como o de átomos e moléculas. Lembra? O que está em cima é como o que está embaixo. Hum, agora as peças começam a se conectar. Imagine o universo como um dominó em fileira infinita. Cada peça que cai move a outra em uma sequência interminável. Mas quem derrubou o primeiro dominó? Quem deu o impulso inicial? Deve haver um primeiro motor, algo ou alguém que iniciou tudo, mas que nunca foi movido. Para Tomás, esse motor era Deus. A primeira via revelava também a segunda, que é a prova pela causa eficiente. A conclusão de que é preciso haver uma causa primeira, a origem de todas as outras, mas que em si mesma não foi causada por nada. No silêncio da biblioteca, ao observar as chamas das velas, lançando sombras nas paredes de pedra, Tomás entrou em estado reflexivo. Por mais que tivesse argumentos para responder o mistério do movimento e causa, uma outra questão ocupava sua mente. A natureza da existência. Por que algumas coisas existem e outras não? Por que o universo não é simplesmente um vazio? Se tudo no universo está em constante movimento, significa que tudo é temporário e pode deixar de existir. Logicamente, em algum momento poderia haver um cenário em que nada existisse, mas claramente essa probabilidade não aconteceu, já que as coisas existem. Portanto, Tomás concluiu que deve haver algo que não é temporário, algo que é essencial e sempre existente. Esse ser é a razão pela qual todas as outras coisas existem. Ele não é só mais uma entidade no universo, mas a própria fundação da existência. Ele não foi trazido à existência por algo. Ele simplesmente é. E assim nasce a terceira via, a prova de contingência. Foi então que, contemplando a natureza, Tomás percebe a ordem, a harmonia e a perfeição de tudo. Nesse momento, compreendeu o que Aristóteles quis dizer. Ele notou que, em tudo, existem graus de qualidade. Algumas árvores são mais prósperas do que outras. Alguns animais são mais ágeis. Algumas pedras simplesmente brilham mais do que outras. Mas como é que sabemos que uma coisa é mais bela do que outra? De onde vem esse instinto? Para reconhecer que algo é mais quente, mais frio, mais alto ou mais baixo, ou melhor, mais ou menos belo, precisamos de um ponto de referência. Portanto, para reconhecer a perfeição, é necessário que haja um padrão supremo de perfeição. Em outras palavras, sempre que você reconhece a beleza, a bondade ou a verdade no mundo, você está, de certa forma, vendo um reflexo da natureza divina. Foi nesse ponto da minha pesquisa que surgiu o questionamento mais importante dessa busca. Se existem padrões ordenados que nos permitem reconhecer, instintivamente, o que é belo e virtuoso no mundo, então esses padrões não seriam, de alguma forma, portais para a compreensão da linguagem silenciosa com a qual o divino se comunica conosco? Se meu instinto estivesse certo, isso significaria que, ao decifrar essa linguagem, poderíamos revelar os segredos mais profundos do universo. Não tinha mais volta. Eu ia ter que mudar o foco da pesquisa. E pasme. Meu instinto estava certo. De repente, me vi mergulhando em conhecimentos perdidos no tempo. Através de documentos e registros esquecidos pela sociedade moderna, padrões e formas me guiavam pela história da criação e uma verdade parecia cada vez mais clara. Existem padrões que regem absolutamente tudo no universo. E os maiores pensadores da história perceberam isso. Existe uma linguagem capaz de explicar a essência de todas as coisas. Uma linguagem que, de alguma forma, conecta todos os pontos. Desde o voo de uma borboleta até o movimento das galáxias. Você consegue perceber? Está ao seu redor. Em cada detalhe. Em cada momento. Está nas folhas das árvores. Nas curvas dos rios. Nos carros. E nas pedras. Está nas intrincadas teias de aranha. E nas palmas de suas mãos. Você percebe agora? Existem padrões matemáticos e geométricos presentes em tudo. Isso não é mera coincidência. São padrões fundamentais na estrutura do universo e da realidade. Desde os tempos antigos, os grandes pensadores têm buscado respostas para os grandes mistérios através da matemática e da geometria. Como o matemático Euclides escreveu em sua obra, as leis da natureza não passam de pensamentos matemáticos de Deus. Não só ele, como diversos outros cientistas, filósofos e pensadores acreditavam que a matemática é uma espécie de linguagem do universo através da qual tudo pode ser explicado. Pitágoras, um matemático e filósofo conhecido pela criação de seu teorema, foi um dos primeiros a reconhecer a conexão entre a matemática e a realidade metafísica. Em suas palavras, os números regem o universo. Ele acreditava que o universo é construído sob a fundação dos princípios matemáticos. Em Harmonia das Esferas, uma de suas obras mais famosas, ele afirma A geometria no zumbido das cordas, a música no espaçamento das esferas. Em consonância com essa afirmação, o renomado cientista Nikola Tesla afirma Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Qualquer um que estude o básico de teoria musical percebe que notas musicais, melodias e harmonias são compostas por pura matemática. Ah, e o que isso tem a ver com formas geométricas? Bom, é mais fácil mostrar do que explicar. O prato de metal vai vibrar usando um gerador de tons. De acordo com a frequência sonora, padrões geométricos complexos começam a se formar com grãos de sal. O prato de metal vai se formar com grãos de sal. Platão, estudante de Pitágoras, posteriormente desenvolveu essa ideia em sua teoria das formas. De acordo com ele, o mundo físico é mera sombra de uma realidade superior que rege o reino das formas e conceitos abstratos. Formas essas que são eternas e imutáveis. Elas são o verdadeiro objeto do conhecimento. Em seu diálogo Timeu, Platão explica como as coisas são manifestadas no universo através de formas geométricas. Em suas palavras, o mundo é uma criatura viva, dotada de alma e inteligência, e surgiu de acordo com leis e princípios geométricos. Ainda de acordo com Platão, o universo não é uma mera coleção de objetos e aleatoriedades, mas um sistema cuidadosamente estruturado que pode ser entendido através de linguagem matemática. As conclusões de Platão começam influenciadas pela compreensão dos arquétipos numéricos criados por Pitágoras. Imagine que cada número não é simplesmente um indicador de quantidade, mas uma qualidade, uma essência. Pitágoras não só os reconheceu como tal, mas também como chaves para desvendar os mistérios de Deus. Pense na origem do universo. Antes que pudesse existir qualquer coisa, tudo precisa ter começado de algum ponto. Isso mesmo, um ponto. Um ponto não ocupa espaço, não tem dimensões, é tão minúsculo que não pode ser medido, e ainda assim comprime tudo o que virá a existir em seguida. Para Pitágoras, ele representa o zero, o não manifesto. E para que algo se manifeste, é necessário que esse ponto se torne consciente. 360 graus de consciência surgem em meio ao vazio do espaço, formando assim o número 1. O 1 representa a unidade, a origem de tudo. Na visão de Pitágoras, essa era a essência da qual tudo se origina. Depois de se tornar consciente, o que o ponto faz dentro dos limites de sua consciência? Bom, a única coisa que poderia fazer? Ele se move. No momento, sua consciência só permite com que ele se mova até o limite do círculo. Mas nada o impede de se tornar consciente de um novo espaço ao seu redor. E assim é manifestado o número 2. A dualidade. O positivo e o negativo. O yin e yang. Esse formato te lembra alguma coisa? No pensamento pitagórico, o 2 é a porta para o entendimento do contraste que forma a realidade. O ponto consciente vai continuar se movendo pelas interseções e expandindo sua compreensão, gerando assim a representação do número 3, a manifestação da totalidade. O 3 representa o começo, meio e o fim. É a tríade usada por culturas e credos em toda a história para expressar a harmonia resultante da união entre o 1 e o 2. Depois de 6 movimentos, é manifestado um milagre geométrico. Temos um padrão completo que, para Pitágoras, simbolizava a perfeição e a harmonia divina. A interseção entre o divino, 3, com o humano, 2 vezes 3. Por conter todo o potencial necessário para a criação de uma forma de vida, a forma gerada pelo número 6 é conhecida como semente da vida. A rotação completa do ponto no entorno da semente da vida cria uma forma conhecida como o ovo da vida. O número 12. Um número profundamente simbólico em todas as culturas e religiões. Está nos 12 apóstolos, nos 12 signos do zodíaco, nas 12 horas que separam dia e noite. Toda a sua existência foi criada através dessa divisão. Através da mitose, cada óvulo fecundado começa um processo de expansão idêntico ao que estamos observando, até que forma a estrutura tridimensional do ovo da vida. Se o ponto consciente continuar sua jornada até mais uma rotação completa, surge um formato considerado sagrado através de toda a história do mundo. Essa forma é conhecida como flor da vida. Essa foi a base que Platão usou posteriormente para conectar pontos e criar formas tridimensionais que viriam a se tornar os pilares para decifrar a linguagem de Deus. Os sólidos platônicos. Cinco formas perfeitas, cada uma com faces, arestas e ângulos idênticos. Conhecidos como tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, cada um dos sólidos representa um dos elementos fundamentais da existência. Fogo, terra, ar, éter e água. Platão concluiu que essas formas eram a manifestação pura da divindade, os blocos de construção do universo. Eles eram a ponte entre o mundo físico e o reino das ideias, o elo entre o finito e o infinito. Você já se perguntou como os desenvolvedores de games conseguem criar cenários, personagens e mundos tão realistas? O que tem por trás de tamanha perfeição? A resposta? Os sólidos platônicos. As mesmas formas geométricas que criam o mundo como conhecemos são usadas como base na modelagem 3D usada nos games para criar e simular novas realidades. Desde o movimento dos átomos, a um movimento de órbita do sistema solar, tudo segue esse sistema de formas geométricas. E ainda assim, depois de toda essa jornada de descoberta, todo o conhecimento acumulado, toda a lógica apresentada, uma dúvida permanece. Isso tudo prova a existência de Deus com uma certeza lógica e absoluta. A expressão certeza lógica e absoluta carrega em si uma contradição. Afinal, a lógica, por sua própria natureza, investiga apenas a dimensão do possível, mas não a dimensão do fato concreto. Ela serve para nos guiar através de caminhos da razão, mas nunca pode nos entregar a verdade absoluta. Imagine que você testemunhou um crime, algo realmente chocante que te marcou para sempre. Você pode se lembrar de todo o acontecimento perfeitamente. Você é capaz de relatar essa experiência com absoluta precisão e riqueza de detalhes. Só tem um problema. Você foi a única testemunha. E no fim das contas, sua experiência pode ser usada como elemento de prova, mas jamais como uma evidência concreta e irrefutável. Acho que foi isso que Jesus quis dizer com a frase Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Apesar de ter tido uma criação pautada em valores cristãos, eu nunca fui uma pessoa religiosa. Em uma época da vida, concluí que se um dragão na taberna não pode ser provado, é porque provavelmente ele não existe. Mas tudo mudou com algumas experiências pessoais que me fizeram ter a certeza inquestionável da existência de uma inteligência superior que rege nossa realidade. E essa é a palavra-chave que responde nosso questionamento. Experiência A única forma de ter a certeza da existência de Deus é vivenciar a experiência de Deus em sua vida. Depois de toda essa jornada que trilhamos juntos durante esse vídeo, eu poderia até dizer que, se você ainda duvida, você só pode ser louco, já que foram apresentados argumentos lógicos. Mas esse é o limite de onde eu posso chegar. Veja bem, assim como eu não poderia te provar a existência de um dragão até que você o conheça pessoalmente, a existência de Deus também permanece no reino da razoabilidade até que você também o conheça. Quem sabe o fato de esse vídeo ter chegado até você não tenha sido um convite da própria inteligência superior para que você a conheça mais de perto. Quem sabe ela não esteja nesse exato momento se comunicando com você, pedindo permissão para entrar em sua vida e conduzir seus caminhos. No fim, só você pode reconhecer. Mas eu também tenho um convite para você. Além de produzir conteúdos com discussões importantes aqui no YouTube, eu tenho a missão de incentivar você a fazer o mesmo. Então, eu estou deixando aí na descrição um link gratuito com o meu checklist pessoal de todo o passo a passo que eu uso desde a pesquisa, a roteirização até a publicação dos meus vídeos. Qualquer um é capaz de criar conteúdo na internet, construir audiência e ganhar dinheiro com isso. Então, mesmo que você nem tenha começado a jornada ainda e não queira esse checklist, vai lá na descrição, joga o seu e-mail lá para começar a receber os meus conteúdos semanais onde eu te mostro o caminho para isso. Agora, para entender o porquê o Brasil não deu certo, é só clicar nesse vídeo que está na tela. Eu sou o Abraham e essa é a minha verdade.